Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje estou aqui mais uma vez gravando um vídeo muito importante, que se eu tivesse essa experiência que vem hoje, tudo seria diferente na minha vida financeira, na minha vida profissional. Quero compartilhar com vocês um pouquinho do que eu aprendi nesses 20 anos de profissão cabeleireira. Eu sempre tive, desde que comecei a trabalhar com cabelo, eu sempre tive muitos clientes que queriam fazer fiado. E como eu estava começando, eu não sabia dizer não, eu não queria dizer não, eu queria ter, né? Aumentar minha clientela e eu achava que eu dando crédito para elas, né? Seria melhor, tanto para ela quanto para mim, mas não. Muitas vezes eu agendava, segui minha agenda, né? Personalizada, eu comprei no Mercado Livre, não é muito caro não, mas é muito bom, boa, né? Tem todos aqui, todos os meses, né? E no final tem como você estar anotando se é pix, cartão, em dinheiro e no final do dia você está, né? Fazendo a sua soma. Então, eu tinha, além de ter uma agenda, eu tinha um caderninho extra que eu anotava ali tudo que eu fazia, das clientes fiado e tal. E eu tinha uma cliente que ela sempre fazia fiado. Todas as vezes que ela vinha fazer, ela sempre fiava. Toda semana ela fazia fiado. Aí, quando ela vinha para me pagar, ela perguntava, ai amiga, soma aí quanto eu estou te devendo. Quando eu começava a somar, pegava o meu caderninho, eu não tenho mais esse caderninho, eu começava somando ali, e tudo colocava data na agenda, então eu sabia tudo que ela fazia. Valor, tudo. E quando chegava na... Na hora de pagar, por exemplo, dava 400 reais. Aí ela, nossa, isso tudo, o que eu fiz para pagar isso tudo? E eu falava, olha, você fez tal dia, você fez uma escova, tal dia você fez uma progressiva, tal dia você fez isso, entendeu? E pagava o meu cinti, que ficava meio assim. E eu não tinha maquininha de cartão, era de boca mesmo, né? E depois eu comecei a ver que, muitas vezes, sábado, dia de sábado, eu trabalhava desde manhã até a noite, e final do trabalho, eu não tinha 10 reais para comprar nada. Eu falava, meu Deus, eu trabalhei hoje o dia inteiro fiado, eu não tenho dinheiro. E aquilo ali foi me desanimando, e eu tive uma queda muito grande no ano de 2016, uma falência que eu tive, eu quebrei pela primeira vez, tem um vídeo aqui já gravado, falando sobre isso. E eu falei, não, a partir de hoje eu não faço mais fiado. E eu comprei uma maquininha de cartão, porque hoje todo mundo tem cartão. Quem não tem cartão, tem a mãe que tem cartão, tem o marido, tem uma amiga, tem a prima que empresta o cartão. E essa daqui é do... estou olhando para a porta, porque eu estou aqui no salão e é beira de rua, aí toda hora passa alguém e fica olhando, porque está ouvindo falar, né? Por mais que a porta está fechada, mas pelo vidro, né, dá para estar me vendo aqui. Então, eu comprei no mercado pago, a Mini, mercado pago, tá vendo? É super fácil, ela eu uso junto com o celular, preciso usar o celular, né? Quero comprar outra depois, mas essa daqui está me auxiliando bem. Também vem esse cartão, ele é crédito e débito. Eu nunca usei, nunca usei, mas muitas pessoas usam. Ele tem um limite bom também. E eu passei a fazer no cartão. Quando a pessoa fala assim, ah, então eu quero fazer meu cabelo sem dinheiro. Ai, amiga, agora eu tenho a maquininha. Então, isso aqui é uma estratégia. Porque se o cliente chega no seu salão querendo fazer o cabelo, não tem dinheiro, mas você tem a opção para dar para ele. Entendeu? Ou ele passa no cartão, ou ele paga a vista, ou ele não faz. Entendeu? Agora, se você chegar no seu salão e não tiver uma opção, é mais difícil, né? E eu senti aqui no meu espelho uma plaquinha. Não trabalho fiado. Não faço cabelo fiado, nem lembro como que era. Mas não adiantava. As pessoas ignoram fingir demência, né? E eu falei assim, eu vou fazer de outra maneira. Tirei a plaquinha, joguei fora. E agora eu falo, não, fiado, não trabalho. Fiado, não trabalho. Por quê? Isso é vaidade. Se eu não tenho dinheiro, eu não posso estar querendo fazer. Ah, mas eu tenho uma festa, tenho um casamento. Se programe, passe em casa. Entendeu? Eu não faço fiado, não mais. Eu deixo de... Eu deixo fechado. Mas fiado eu não faço. E quando você tem uma opção pra eles, vai constranger... É constranger não. Vai constranger eles de pedirem fiado. Entendeu? Às vezes tem aquela amiga que quer fazer. Falaram, mas eu tenho dinheiro no tal dia do pagamento e tal. É sua amiga. Aí a gente até dá uma aliviada. Mas, no geral, não. E com isso eu perdi clientes, sabia? Porque tinha pessoas que eu sabia a data do pagamento. Aqui na minha cidade, geralmente, funcionário da prefeitura recebe dia 30. Aí, quando chegava o dia 1º, dia 2, vinha pagar. Aí vim te pagar, porque eu tô te devendo. Aí me pagava. Já marcava pra outra semana o cabelo. Sabia que na outra semana eu ia ter dinheiro. Não era data de pagamento. Aí, o que acontecia? Ficava pra outro dia. Porque tem um porém. Há pessoas, neste mundo, que se você fizer fiado uma vez, quebrar o galho dela uma vez, sempre vai querer fazer fiado. Sempre. A próxima vez vai querer fazer fiado, porque vai jogando. Pra outro mês. Sempre vai jogando pra outro mês. E isso vira um ciclo vicioso do cliente. E se você não cortar, o que vai acontecer? A atividade vai ser tão grande, que quando elas chegarem no seu salão, vai sentar, vai fazer. Depois vai te avisar. Porque já tá tão cômodo. Entendeu? Já tá tão acostumado você deixar fazer. Você não se importar. Que vai acontecer isso inúmeras vezes. Se vocês quiserem o link pra estar comprando com desconto, É só deixar aqui, né? Falando o que eu quero. Ou me chamar lá no direct no Instagram. Que é Lilian Tomás 05. Você pode estar lá visitando o meu Instagram. Mandando no direct, né? E eu posso estar enviando que vocês compram 50% de desconto. Tá? E eu, particularmente, adotei a maquininha. Tenho aqui na minha porta a plaquinha, né? Que aceitamos cartões, né? Então, a pessoa já chega, já dá aquela... Já dá de cara, né? Com a plaquinha do cartão de crédito, débito, né? Aí, hoje, a moda do Pix, né? Muita gente faz Pix. Eu aceitei, né? Essa ideia bem do Pix. Às vezes, eu dou até troco no Pix. Porque, às vezes, eu tô sem o dinheiro, né? A pessoa vem com o dinheiro. Mas, é isso. Se a pessoa tem o cartão de crédito, Ela vai fazer o cartão de crédito, entendeu? Se a pessoa gosta de fazer a vista ou não tem cartão de crédito, Ela vai esperar a data de pagamento. Porque você já tem uma opção, entendeu? Porque muitos falavam se premiar, Mas você não tem maquininha de cartão. Se você tivesse, eu passava o meu cartão. E tem pessoas que gostam de fazer no cartão também, Que parcela, sabe quantos vai pagar por mês. Tem uma crescensinha de juros, né? Mas, se a pessoa for fazer a vista, eu dou... Não cobro juros, entendeu? Então, é isso. Livre-se do fiado, né? Beleza e... Vaidade. É pra quem pode, pra quem tem condições, entendeu? É o momento. Tudo é o momento, entendeu? Então, não se culpe, não se frustra porque você disse não pra sua cliente. Que tem que dizer não. Porque o não também vale, entendeu? O não também é válido, né? Eu compro produtos aqui de representantes. Eu não confiado. Ele nunca me ofereceu pra eu pagar, pra eu comprar e ir pagando. Nunca. Sempre, antes, eu compravava no cheque, né? Quando era muito uso de cheques, né? E eu compravava no cheque. E hoje eu compro no cartão de crédito. Parcelo duas, três vezes, dependendo do valor da minha compra. Ele nunca me ofereceu, também nunca pedi. Entendeu? Então, por que eu tenho que trabalhar fiado? Porque se meus vendedores, eles me vendem à vista ou no cartão de crédito. Entendeu? A vida, né? Nosso trabalho tem que ser uma via de mão dupla. Entendeu? Pra eu vir, outro tem que ir. Entendeu? Então, tem que ser uma coisa assim, equilibrada. Entendeu? Não se culpe. Não, ah, eu tô sem cliente hoje. Talvez se eu aceitasse fulaninha, fiado, eu teria uma cliente hoje. Não. Hoje eu não tenho cliente nenhum marcado. Nenhuma. Mas também estou em paz. Entendeu? Porque eu trabalhei ontem. Trabalhei final de semana passado. Tenho cliente semana que vem, né? O próximo sábado agora. Dia cinco. Já agendada. Não tem problema nenhum. Um feriado, né? Ficar em casa e não ter cliente. Hoje eu vou aproveitar, vou organizar aqui o armário. Vou lavar. Vou organizar as prateleiras, os produtos. Então, é isso. Eu vou trabalhar, né? De outra forma. Né? Aqui no salão. Vou organizar. Vou lavar. Lentar a minha porta. Né? Então, é isso. Hoje tá bem friozinho, né? Bom de ficar em casa. Mas a gente tem que trabalhar, né? A gente tem que organizar essas coisas. Tá bom? Então, muito obrigada por ter assistido até aqui. Fique com Deus. E quero dizer o versículo diz assim. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Tchau, tchau.